O canal Educa Chico Bom, a gente adotou o Vale do Pati como instrumento de gestão Primeiro porque o Vale do Pati foi eleito pelo Ministério do Turismo Como um dos principais roteiros de ecoturismo no Brasil E a gente tem uma travessia de quatro dias Uma longa travessia de quatro dias, um trekking muito famoso Com repercussões inclusive internacionais de longas caminhadas E a gente tem todo, a partir disso, trabalhar vários outros assuntos Que a unidade tem e que a gente precisa gerenciar Tem também com o Vale do Pati os seus moradores em relação com o fogo Então é um tema super importante para a unidade Os incêndios florestais sempre foram um problema Um dos maiores problemas da unidade Então trabalhar o manejo do fogo com as comunidades É um trabalho de prevenção e de redução da área queimada O Vale do Pati se encontra também numa área de Mata Atlântica Um fragmento importante de Mata Atlântica em regeneração avançada Então também foi escolhido por causa disso Tem a relação com o próprio turismo Que é uma área importante de um parque Um parque com muita visibilidade E todos esses assuntos seriam as áreas temáticas E quando a gente vai para os objetivos específicos do manejo Previsto no plano de manejo da unidade A gente percebe que tudo isso está contemplado A importância dos fragmentos florestais de Mata Atlântica A importância do turismo para a unidade E para a região da Chapada Diamantina como um todo Os municípios do entorno tem muita ligação com o turismo A região turística é muito famosa E a gente tentou buscar um motivo Uma ferramenta de gestão Ao qual a gente alcançasse o maior número de objetivos específicos possíveis E fizesse a transversalidade com os vários eixos temáticos Que o parque prevê no seu plano de manejo Para isso a gente começou esse projeto Através de um edital interno do ICMBio Da Coordenação da Educação Ambiental Que a gente escreveu um projeto para conseguir Construir um termo de compromisso com a comunidade tradicional do Vale A partir da construção desse termo de compromisso Dessa parceria formalizada A gente começaria a trabalhar o turismo Junto com a comunidade tradicional Que está previsto Essa ferramenta está previsto no plano de manejo E também os serviços de hospedaria e alimentação Prestado pelos moradores tradicionais Que estão lá há pelo menos 100 anos Pudesse ser desenvolvido com a parceria desses moradores E levando em consideração a grande importância Que foi o reconhecimento pelo Ministério do Turismo De eleger o Vale do Pati Como um dos principais roteiros de agroturismo no Brasil E ter ganho em 2010 Pelo Ministério do Turismo Um prêmio do principal roteiro Então a gente usando todo esse Fazendo essa transversalidade entre os vários temas E alcançando vários objetivos específicos A gente adotou o Vale do Pati Como essa estratégia Como um ponto focal para toda essa estratégia de gestão E fortalecendo o turismo do parque Que ainda é muito incipiente A gestão do turismo do parque É muito incipiente essa área temática Na gestão da unidade Então procurando Trabalhar essa temática Também para melhorar a imagem da unidade Melhorar a visibilidade dela Construir maiores alianças Ter uma agenda positiva Com a sociedade local Que ainda tem uma visão do parque Não muito boa Isso também previsto no plano de manejo Também expresso no plano de manejo Que a sociedade local Ainda não tem uma visão positiva Do parque nacional Então também Muito por causa dessa falta Da gente trabalhar O que realmente a gente pode contribuir Para a economia local Que é o turismo O turismo do parque Pode e deve contribuir muito Com a economia da região Então a economia vive muito Tem cidades como Lençóis Por exemplo Que a sua principal economia A sua grande economia É o turismo Então o parque Fortalecendo a sua área turística Fortalecendo As suas ferramentas De gestão nessa área Com certeza vai estar Favorecendo o desenvolvimento E a economia regional Canal Educa Chico